Pois é, Branquinho, esse rapaz aí que foi preso, inclusive, ele contratou um outro homem para tirar a vida de um rapaz que ele disse que devia a ele. Por isso, as imagens do circuito de segurança registraram. Quando ele chega no estabelecimento para receber esse dinheiro, em posse de um canivete, eles pegam também um pedaço de madeira. A polícia acabou prendendo os dois que foram até esse estabelecimento. Só que na prisão, a polícia descobre que esse homem aí, que aparece nas imagens, ele tem mais de 80 anotações criminais. Inclusive, entre essas anotações criminais, ele tem vários estelionatos emocionais, estelionatos do amor. Ele enganava as mulheres com essas fotos bem produzidas, alugava carros dizendo que ia trabalhar como motorista por aplicativo. Mas, na verdade, tudo isso não se tratava de um golpe, porque, na verdade, ele ficava com esses veículos, não pagava o aluguel e também não devia, não pagava, não devolvia esses carros para os proprietários. E aí, usando disso, eles também enganavam mulheres, através de aplicativos aqui nas redes sociais, dizendo que eram famosos, que eram os bonitões, que tinham dinheiro, que tinham investimentos e acabavam enganando muitas mulheres. Eles faziam isso para conquistar, naturalmente, a confiança dessas mulheres e também conseguir dinheiro com essas mulheres. Esses homens foram presos, ele teria ido nesse estabelecimento, como a gente mostra as imagens, para receber um dinheiro que ele disse que tinha que receber com essa pessoa. Ele era envolvido também com a giota, ou seja, um cara encrenqueiro, cheio de anotações, cheio de confusões, mas, como você falou no começo, independente do caso, estava solto, dando trabalho e, nessa vez aí, tentou tirar a vida de uma pessoa, imagens que foram registradas pelo estabelecimento, Branquinho. Valeu, Fred Silveira, meu irmão, muito obrigado, qualquer coisa chama que a gente liga de volta. Ops, vem cá, vem cá, minha amiga, meu amigo, cuidado, me dá o sonho, a foto do Instagram, tem aí ainda, Dudu? Ah, rapaz, o bicho está olhando igual, ele está olhando igual o Maurício Matar. Hã? Aquele olhar 43. Hã, não é, Rodrigo Oliveira? É, aí, minha amiga, saiu do Instagram, real life, vida real, me dá sem filtro. Ai, meu pai amado. Ui. Cuidado, cuidado, aí, eu mesmo, cara, e também, os filtros enganam, muito cuidado. Vem pra cá.